Alô, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E nesta aula nós vamos resolver a questão de número 33 da Unesc. Nós vamos continuar a resolução da prova, beleza? Depois que eu resolvi da Unesc, eu vou resolver da UVV, da Emescan, da Multivix e por aí vai, beleza? Fica ligado aqui no canal, vai dar aquele gostinha aqui, ó, dá aquele gostinha, dá aquele gostinha, compartilha esse vídeo com pelo menos 100 pessoas e faz um comentário, beleza? Tamo junto? Vamos trabalhar. Vem comigo. Bom, questão 33. Fala o seguinte, segundo a definição de Boston's Lowry, Um ácido é uma espécie que tende a doar um próton. Sublinça aí, ó, doar um próton. Então, ó, doar um próton. E base é uma espécie que tende a receber um próton. Você subiu, essa parte é muito importante, beleza? Analisando a equação da reação e equilíbrio abaixo e considerando os dois sentidos da reação, são bases de Brost-Laurio. Como o cara fala os dois sentidos, ele quer dizer isso aqui, que é o equilíbrio químico. É porque a reação pode dar esquerda para a direita ou dar direita para a esquerda, beleza? O equilíbrio químico. Bom, ele quer que você analise aí quem é o ácido e quem é a base de Brost-Laurio, né? Considerando os dois sentidos da reação, são bases. Ele quer saber isso aqui, ó. Quem é a base de Brost-Laurio? No inglês é perfect. Beleza? Bom, vou fazer bem devagar para você entender. Olha só, eu vou pegar essa substância aqui, ó, que é o ácido acético, que é esse carinha aqui, ó. H, 3C, C, dupla O, OH, mais NH3. Eu vou colocar o NH3 assim, ó. Só para você entender que o nitrogênio, vou fazer bonitinho, está bem torto, vou fazer bacana. Ó, NH3, ó, aqui tem um par de elétrons livre, aqui tem o hidrogênio, aqui tem o hidrogênio, aqui tem o hidrogênio. Beleza? Cara, que ligação grande é essa? Ó, está aqui, ó. Beleza? Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Ele quer que a gente analise as bases. Se você analisar essa reação aqui, que ele colocou, o ácido acético está reagindo com a amônia, está vendo aí? O ácido acético reagindo com a amônia. E você está percebendo uma coisa muito legal aqui, ó. Aqui formou uma carguinha negativa, está vendo? Uma carguinha negativa. O que aconteceu, tio Marco? Aconteceu isso aqui, ó. Para esse íon aqui ter ficado negativo aqui, ó. Para ele ter ficado negativo. É porque ele perdeu aquele hidrogênio aqui, ó. Vou botar de vermelho para você, ó. Ele perdeu esse hidrogênio aqui, ó. Está vendo? E você está percebendo nitidamente que antes era NH3, ó. Vou até botar de vermelho para você aqui, ó. Antes era NH3. Passou para quanto? Ó. Passou para NH4. Então, a amônia ganhou esse hidrogênio. Ó. Então, esse cara, o ácido acético doou esse H+. Por isso que ele ficou assim, ó. CH3, ó. H3C. C. Vou fazer bonitinho aqui, ó. Dupla O. Dupla O. O menos. Perfeito? Mais. Aqui, ó. Era o NH3. Esse cara aqui é o NH3. Só que ele ganhou o hidrogênio que tem carga positiva, né. O proto-hidrogênio. O H+. Por isso que ele ficou NH4+. O cátio amoníaco. Se você parar e analisar, foi isso que aconteceu, ó. NH4 aqui, ó. Mais. Tá vendo? Ó. NH4 mais aqui, ó. Tá vendo lá? Ó. Tá vendo aí? Olha que bacana. Então, aqui a gente já consegue analisar. A gente percebeu que esse carinha aqui, ó. Que esse carinha aqui, ele agiu como um ácido. De Bronsted-Lowry. Por quê? Porque ele doeu um H+. O proto-hidrogênio. O proto-H+. Esse cara aqui, a amônia, ele tá agindo como uma base. Por quê? Porque ele recebeu esse proto-H+. E a questão foi tão generosa, que na própria questão, o cara colocou a definição de Bronsted-Lowry. Ó. Um ácido, ó. Ácido é uma espécie que tende a doar um próton. Quando o cara fala o próton, é o proto-H+. Doar um próton. E base é uma espécie que tende a receber um próton. Que proto é esse? É o H+. Entendeu? Então, esse cara doou o H+, por isso que ele é ácido. Esse cara recebeu o H+, por isso que esse cara é chamado de base. Agora, se você pegar e olhar do produto, do produto, daqui, ó. Do produto para o reagente, da direita para a esquerda, é justamente ao contrário. Para essa reação acontecer da direita para a esquerda, essa espécie aqui, ela não vai doar mais H+. Ela vai ter que fazer o quê? Receber H+. Então, da direita para a esquerda, esse cara vai atuar como uma base. Porque ele tem que receber um H+, para voltar a ser o ácido acético. E quem é que vai doar o SH+, o NH4, que vai agir como um ácido. Ah, que legal, tio Marco. Então, peraí. Então, essa substância aqui, o ácido etanóico, ele é um ácido porque ele doou o H+. Amônia é uma base, eu estou fazendo da esquerda para a direita, porque ela recebeu o SH+, e o proto-H+. Beleza. Aí, formou esse ânion aqui, e formou o NH4+, aqui. Beleza. Agora, se eu pegar do produto para o reagente, esse carinha aqui, ele tem que receber um H+. Então, ele vai atuar como uma base, e esse cara, por consequência, vai doar o H+, para ele, vai atuar como um ácido. Então, quando você olha a reação como um todo, ele está te perguntando o seguinte. Quem é que está atuando como base de Broste-Lauri? Quem está atuando como base de Broste-Lauri é quem? É o NH3, esse carinha aqui, e quem mais? Esse ânion acetato aqui. É amônia. Amônia. E esse carinha aqui, e esse carinha aqui, é o nosso querido ânion acetato. Ânion acetato. Aí, você vai procurar, nas alternativas, essas duas substâncias. Então, vamos lá. Amônia e acetato. Aqui, letra C. A letra C é a letra correta. Amônia e acetato. Amônia e acetato. Beleza? Tranquilo? Questão simples. Então, letra C, ó, letra C, de coisinhas após o banho. Eu convido você a ler sempre a descrição dos vídeos. Por que, tio Marco? Eu coloco vídeos de apoio, e eu vou botar o link embaixo desses vídeos, onde você vai ter esse vídeo que você está vendo, mais um plus. Esse plus não vai estar aqui nesse canal. Ele vai estar em outro local para você. É um diferencial para você. É só para quem quer passar mesmo, para quem quer virar doutor e doutora. Então, você lê lá a descrição, clica no link, vai lá e arrebenta. Beleza? Espero que você tenha gostado. a questão simples, com a definição de ácido e base de Brost-Lauri. Para elas, um beijo. Para eles, um abraço. Mua!